Fala galera, aqui é o Rolero Massena e estou naquele meu desafio de aprender francês em 90 dias. E hoje é dia 20 de fevereiro, então eu ainda tenho cerca de 40 dias para concluir os meus estudos. Mas eu já posso compartilhar com você que eu estou extremamente seguro, eu estou extremamente tranquilo em relação ao meu aprendizado. Questão de tempos verbais, que é onde normalmente pega os alunos. Eu já aprendi os principais tempos verbais, passado, presente, futuro, subjuntivo, enfim. Aqueles principais, e eu já estou dominando eles, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é que a minha parte de leitura está perfeita. Recentemente, há três dias atrás, eu consegui ler um livro em francês, um livro de 110 páginas, todinho em francês. E foram pouquíssimas as palavras que eu não conhecia. E mesmo essas palavras que eu não conhecia, eu consegui entender pelo contexto. Eu acredito que hoje eu devo ter mais de duas mil palavras no meu vocabulário. Isso sem contar os cognatos, que os cognatos ajudam muito nesse app de você aumentar o seu nível de vocabulário. Então, hoje, questão de leitura, para mim é super tranquilo. A questão da fala, eu já estou falando bem. É claro que ainda tem aquele delay, aquele atraso de você montar a frase, pensar. Isso é por falta de prática mesmo, porque como é um estudo em que eu não tenho convivência com outras pessoas, eu não estou conseguindo praticar a fala. Mas eu já estou buscando ferramentas para eu poder desenvolver a minha fala e treinar ela de outras formas também. A parte da escuta, de todas as quatro habilidades, que é ouvir, ler, escrever e falar, a parte da escuta é onde eu estou sentindo que eu ainda não estou no nível que eu gostaria. Então, é interessante, até mesmo por eu ser coach, eu fazer essa retrospectiva, fazer essa autoanálise o tempo todo, para eu perceber quais são as áreas que não estão bacanas, quais são as áreas que eu estou melhor desenvolvido, para eu poder começar a criar planos de ação, para eu poder corrigir isso. E eu percebo que isso é exatamente uma coisa que os alunos não fazem. Então, você que estuda idioma, o primeiro ponto é esse. Faça uma autoanálise, se analise, se avalie, identifique quais as áreas que você é bom, quais as áreas que você não é tão bom, e comece a trabalhar em cima dos seus pontos fracos. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Já que todas as três áreas eu estou satisfeito, e a parte da escuta é onde eu não estou tão satisfeito, é agora que eu vou colocar minha atenção nela. Então, é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!